E quando olhei até cadê Pegou a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Vamos dançar mais, bora? Deixa, eu venho de ver você batendo em minha porta Ei, tô com ração É ser assim que rir por onde morri melhor E testar da vida é isso e o mundo vai dar tantas voltas E talvez nenhuma delas você vá te encontrar Mas eu peguei você chorando de vizinha Sem saber o que fazer Só porque me vinha passando Tô com ração Tô com ração Nem sei ser você não E não tava nem ligando tanto Reagiu E percebeu Eu já tô até pensando O que é que e eu vou entrar? Está, é sempre assim que rir por onde morri melhor Deixar da vida é isso e mundo vai dar tantas folhas E talvez uma delas você vá me encontrar E amor, vou te deixar Eu quero ver, churubi, que é ninguém Eu não vou chorar E vai durer em mim Sem que lembrar Todos os momentos que eu tive com você E aramblar sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim Te esquecer Mas fica para a chora e chora Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Vou te esquecer, mas eu não vou Não vou mais chorar Não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar